O artigo 22 da lei complementar, número 150 barra 2015, trata da substituição da multa de 40%, porque no caso do empregado doméstico, quando ele é demitido sem justa causa, ele não faz, ele não recebe, não é que não faça justa, ele não recebe a multa de 40%. Por quê? Porque mensalmente o empregador paga o percentual de 3,2%, que é a substituição desta multa, e ela é depositada em uma conta inseparada, certo? Se o empregado é demitido sem justa causa, ele recebe o saldo de sua conta no EBTS, mais estes 3,2% que foi depositado durante todo o período que ele trabalhou na casa deste empregador. Nas hipóteses de dispensa por justa causa ou a pedido de empregado, de término de contrato por prazo determinado, de aposentadoria e de falecimento do empregado doméstico, os valores destes 3,2% que o empregador pagou durante todo o período que o empregado esteve trabalhando para ele é recebido pelo empregador e não pelo empregado. O parágrafo segundo da lei complementar número 150 barra 2015 prevê que, em caso de rescisões contratuais por culpa recíproca, ou seja, tanto culpa do empregador como do empregado, os valores depositados a título de depósito compulsório, que é o que substitui os 40% da multa do FGTS, será reteado entre o empregador e o empregado. Cada um fica com 50% dos valores ali depositados. Já o parágrafo terceiro prevê que os depósitos são depositados na conta vinculada do empregado. Desse depósito compulsório, os 3,2% que está já incluso no DAE, quando o empregador recorre. Só que esse valor, ele fica separado dos depósitos normais do FGTS. Ele fica com a conta separada, porque ele só vai poder ser movimentado em caso de rescisão contratual. Se a rescisão for sem justa causa, quem vai receber o dinheiro é o empregado. Se a rescisão for por justa causa, o empregador recebe o que ele depositou de volta. E se a rescisão for por culpa recíproca, aí os valores serão rateados entre o empregado e o empregador. E outra particularidade, esses valores de 3,2% que foram depositados pelo empregador, eles só poderão ser movimentados por ocasião de uma rescisão contratual. Não existe a possibilidade de saque aniversário, sacar por causa de uma calamidade pública, por causa de uma doença. Não, só em caso de rescisão contratual. O parágrafo 4º deste artigo, apenas reza que estes valores depositados a título de depósito compulsório, a eles se aplicam às disposições do FGTS, da lei do FGTS, que é a lei 8036 e a lei 8844.